Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo produz comunhão, produz adoração, produz gratidão, produz uma vida de humildade e serviço. Não combina crente cheio do Espírito Santo, de nariz empinado. Não combina. Onde tem soberba, o Espírito Santo não está presente. Onde tem altivez de coração, o Espírito Santo não está presente. Onde se olha o outro de tamanco alto, o Espírito Santo não está presente. O Espírito Santo nos leva até o Espírito de Cristo, que sendo Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele diz, aprendei de mim, porque eu sou um manso, sou humilde de coração. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. A felicidade internacional que foi sudada eurez, queridos, amantes, e o Ivan Estado não sejam interessadas. Que Deus nos ajude, queridos, o Espírito Santo. É como ele pode ser, e 묶os moltíssimas,opolkines